Música A Associação dos Empresários da Serra promoveu nesta quinta-feira, 22 de novembro, o sexto prêmio mérito empresarial que premiou os destaques deste ano nas categorias comércio, indústria, serviço, empresa de pequeno porte e homenageado do ano Durante o evento foi assinado o edital de contratação das obras de implantação e pavimentação da rodovia Sol do Norte que liga Jacaraípe a Nova Almeida Estar aqui homenageando a associação e homenageando os seus empresários que estão sendo aqui lembrados É uma forma de nós agradecermos e intensificarmos o relacionamento entre empresários da serra e o governo do estado A obra de 8,5 km e com investimento de mais de 45 milhões de reais irá melhorar a mobilidade urbana na serra São duas pistas em cada sentido, canteiro central de 8 metros, calçada ciclovia Tudo no sentido de levar ao município da serra esse estilo de novo de rodoviário voltado para as áreas urbanas A premiação destaca produtos e serviços da serra, fortes geradores de emprego e renda do município É um momento do ano em que a gente reconhece todo o esforço do empresariado da serra No sentido da evolução das suas empresas e na contribuição para o desenvolvimento do município e do nosso estado Então, é um momento em que a gente, depois de um ano de bastante sucesso e muito corrido Onde a gente vai encontrar os amigos e homenagear aqueles que trabalharam em prol do nosso município Onde a gente vai encontrar os amigos e homenagear aqueles que trabalharam em prol do nosso município